Foi um grande espetáculo de futebol. Valeu pela entrega à luta das duas equipas. De equipamento branco, estiveram melhores poveiros no primeiro tempo, despondo de um punhado de oportunidades de inaugurar o marcador. Nivaldo, na fase inicial da partida, foi o varzinista que mais preocupou Silvino. O guarda-redes do Espinho esteve em particular em evidência, aos 26 minutos, em defesa a remate de Miranda. Canto e o defesa com golo a salvar sobre a linha de golo. Na primeira parte, apenas em duas ocasiões, o perigo rondou a baliza do Lúcio. Na situação mais flagrante, Vitorino Belinha, bem posicionado, vai atirar para a defesa difícil do Lúcio. No segundo tempo, houve mais equilíbrio e menos situações de golo à vista. Ligeira indisposição do árbitro Jorge Coroado, felizmente, não passou disso. Os varzinistas, a jogarem mais com o coração do que com a cabeça, viram-se maniatados por uma equipa tranquila, descontraída e, acima de tudo, bem orientada. Zero...